Para fazer esse bolo de pupunha maravilhoso, Sandra aqui. Oi Norma, tudo bem? Olha, é um espetáculo e você vai pegar agora os ingredientes da massa do bolo. Bem rápido esse bolo, é bem simples e rápido. Duas xícaras de pupunha cozida e passada ou no processador ou em uma peneira. Oito colheres de farinha de trigo sem fermento. Duas xícaras de leite de coco. Pode ser leite comum também. 250 gramas de margarina. Seis ovos. Inteiros. Pode ser inteiros ou pode também fazer a clara separada como a pessoa preferir, mas o resultado é o mesmo, já foi testado. Ai que bom. Isso. Uma colher de sopa de fermento e duas xícaras de açúcar. Nós temos aqui. Isso. E isso aqui é para calda? Nós temos os ingredientes da calda que é muito simples, fácil, fácil. Meia xícara de água, uma xícara de açúcar e três colheres de sopa da pupunha ralada. Esses são os ingredientes do bolo e da calda. Aqui nós temos lâminas de castanha só para decorar e algumas pupunhas só para mostrar também que tem pessoas que não conhecem a nossa pupunha e nós vamos decorar o bolo. Vamos começar pela massa. Isso. É o que, hein? Simples. O açúcar, duas xícaras de açúcar. Vou acrescentar aqui, norminha. Com a margarina. Bate até ficar branca? Bate até ele ficar fofinho, né? É aquele bolo comum, é aquele procedimento de um bolo normal, né? Só que você tem que deixar ele ficar bem fofo, que é para dar uma cremosidade maior. Isso. E agora nós vamos... Olha, com a massa aqui, bem branquinha, você coloca os ovos. Não precisa bater muito, não, Sandra? O procedimento é este. Nós vamos agora tirar e misturar os outros ingredientes aqui. Isso aqui já vamos passar a batedeira para cá. E aqui nós vamos acrescentando manualmente farinha de trigo. Quanto? Oito colheres de sopa. Aquilo que nós medimos e colocamos aqui. Oito colheres de sopa de farinha de trigo. Bem cheia, tá? Farinha de trigo, você faz uma colher de sopa medida bem cheia. Não precisa ser rasa, não, tá? É aquela de manha. Não, a pupunha nem sempre... Nós já temos uma produção muito boa no Amazonas, graças a Deus. Então, ela tá... Na região Amazônia... Então, vem de outros estados também, não é? Mas nem sempre nós conseguimos, não é? Agora já está aparecendo, agora eu vou colocar a pupunha, tá? Essa aqui é de excelente qualidade. Essa é maravilhosa, muito bonita. Muito mesmo. Então, eu dei muita sorte e consegui. Tá aparecendo a pupunha nos nossos cafés regionais aí, tá? Muito bom. E você sabe? Olha a mistura, é uma massa linda. Fica linda. A cor da pupunha. Isso. Eu vou colocar o leite de coco e, por último, o fermento. Vocês podem usar também o leite normal, o leite de... Aquele leite que vocês encontram aí, de caixa, tá? Qualquer um. Aqui o leite de coco, eu, pro meu paladar, ele fica... Mais gostoso. Fica. Fica muito... É simples, né? Muito simples. Então, a receita que vocês estão... Norma, fala das claras em neve, que a receita você pode bater as claras em neve também. Mas o efeito é o mesmo, não muda absolutamente nada. Pode misturar os ovos inteiros ou pode bater separado. O fermento, gente, por último. Uma colher de sopa de fermento, vamos envolver. Vocês sabem que a gente não bate muito depois que acrescenta o fermento ou uma farinha de trigo com fermento. Vou colocar na forma e 40 minutos no forno, tá bom? É uma forma untada? Untada com margarina e farinha de trigo. 40 minutinhos no forno normal, suficiente. Tá aqui a forma untada e enfarinhada. Essa forma, ela tem 30 de diâmetro. Tá. Pode me dar. Vamos colocar aqui. E agora fica muito bonita essa massa. Olha só. É linda. Olha a cor da pupuia. O forno é pré-aquecido? Eu faço 180 graus pré-aquecido. Eu, quando eu processo a pupunha ou passo na peneira, eu tenho cuidado de deixar alguns caroços maiores, assim. Pra você sentir... Entendeu? Pra você ficar bem... Pra você ficar bem... Ela ficar bem caracterizada no bolo, aparecer bem. Vai pro forno, 40 minutos. Isso. Pré-aquecido, 180 graus. O bolo tá assando no forno. Enquanto isso, vamos fazer a calda, né? Isso. Vamos. Acende o fogo. Meia xícara de água. Vou colocar com essa mão aqui. E uma xícara de açúcar. É uma calda. Rala. Ela vai ferver pouco. Porque nós vamos acrescentar a pupunha. E a pupunha é uma geleia. Você sabe que ela tem aquela pectina, ela solta ela engrossa como um amido. Ah! Isso. Então, nós vamos só dar uma mexida bem rápida. Deixar ela dar uma fervurinha. E aí... Ela não precisa ficar com cor de caramelo, tá? Ela vai ficar uma caldinha. Vai ferver. Se eu quiser colocar três cravinhos, que já tem uma planta ali e já está com cravo. Três cravinhos. Só pra ela... Dar um salto. Dar um aroma, um aroma... E essa pupunha que tu vai adicionar, ela é na lá? Então, eu vou adicionar. Já, também. A mesma da massa, tá? São três colheres. E se você deixar de um dia pro outro, ela fica uma geleia. Olha que espetada. Você pode usar até no pão, ok? Vai dar uma fervura bem rápida e eu vou acrescentar. Aí, quando ferver, já ficar prontinho. Pode usar em cima do seu bolo. Olha só como ficou. Ela ficou... Ela quando esfria, ela engrossa, né? Claro. Ela já está meia grossa, entendeu? Ela vai ficar como aquela da líquida, pronta. Mostra. É. Se você deixar de... Na geladeira, de um dia pro outro, ela fica um pouco mais escura e mais consistente. Isso. Ela vai ficar... Quando esfriar, essa vai ficar igual. É uma geleia mesmo. Uma geleia. Ok. Bolo pronto. Olha que coisa linda. E a cor fica bonita. Pupunha é uma cor linda, né? Que tem. Aqui nós temos a calda. Que também é de pupunha. Também é de pupunha. Ok. Vamos colocar por cima. Uma calda generosa. Se você não quiser servir com a calda, você deixa essa calda à parte, numa molheira. Tá, Norma? Porque também fica muito... Se for pra tomar café, tem gente que prefere... Sem a calda. Sem a calda. Mas se for num outro evento, num chá... Até não arrepiava que você pode colocar. Mas fica tão bonito, né? Fica. Olha. Eu acho lindo. Uma cor maravilhosa. Agora o bolo do gato da Sandra é esse crocante aqui. Dá uma olhada. Olha que espetáculo. Então a gente vai colocar por aqui, tá? Olha que espetáculo. Pode fazer essa receita que você vai amar. Você vai colocar aqui pelo lado, um pouquinho. Música Receita deliciosa. Pode fazer, né, Sandra? Pode. Pode que você vai gostar. Aproveita e faz pra sua família, pra você, para os amigos. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.